aumentar 15% e congela o dinheiro da saúde, isso não interessa, interessa se eu voto, se o tema vai ficar ou não, e estão achando o seguinte, nós que estamos sentados no poder temos que mudar, e vocês não, não estou falando aí de você, quer dizer, a empresa fala assim, acabou o tema, sabe quem você pode ficar, por causa disso aqui, por causa disso aqui, por causa da fila do esparadrapo, por causa da corrupção, por outro dia pegaram o negro roubando colírio de glaucoma, fingindo que o negro tinha glaucoma para roubar 30 milhões de colírio, é um secretário falar que a putaria vai continuar na Secretaria de Saúde, isso tem que ter todo dia no jornal, tem que ter todo dia, tem que pegar o babudinho lá ver o que esse povo está passando, ah o Temer, não me interessa o Temer, estou preocupado porque eu estou no barreiro, mas não me interessa mesmo, mas não me interessa, ele está esquivando, eu quero ir para a puta que pariu, eu quero resolver o problema do povo, porque eu prometi aqui, cara, não me interessa o que vai ficar em cima do muro, eu quero ir para a puta que pariu, ele que abre e me dê meu dinheiro no aeroporto, e me o Dilma, o Lula, o que tem isso, o que me importa se o Temer vai ficar, roubou, cadeia porra, prova, mete ele lá no Chile em droga por 300 anos, vira o corpo de Monte Cristo lá, põe lá em Marcele naquela ilha, os caras não falam a verdade, olha o que está acontecendo isso, está uma criança, uma mãe, está mutindo na barriga, está um menino lá, está vindo a nota em três dias, olha o Temer, filho, foda-se o Temer, como é que o menino está mutindo na escola, cara?